Primeiramente, o Donizete para o seu bom dia na Rádio Paraisópolis. Bom dia, amigos da Rádio Paraisópolis. É um prazer estar conversando com todos vocês, Estil Braz, é um prazer. E estamos aí, né, com toda garotada. Certo, agradecemos a sua presença aqui. E, Donizete, hoje nós estamos focalizando no nosso programa o seu disco, focalizando exclusivamente você. Você, primeiramente, eu quero perguntar o seu nome completo. Meu nome completo é Donizete Aparecido Camargo da Veiga. Você mora onde? Eu moro em Piracicaba, estado de São Paulo. Você, qual foi o primeiro disco seu? O meu primeiro disco foi o Compacto, Eu Quero Ter Papai e Menino Triste, pela gravadora CBS. Inclusive, nós temos esse disco aqui e, por esses dias, a gente vai apresentar aqui. Qual o nome do seu papai? Meu papai se chama Ulisses Ferreira da Veiga. Você tem quantos irmãos? Eu tenho, sim, mais cinco irmãos ainda na minha casa. Você, qual o nome da sua mãe? Minha mãe é Maria do Carmo Camargo da Veiga. Está fazendo quanto de tempo que você gravou o seu primeiro disco? Bom, está fazendo uns... Mais ou menos, pode falar mais ou menos. Uns três anos. Três anos. Você tem até agora três discos gravados, um compacto e dois LPs? É, eu tenho, quer dizer, eu tenho três compactos, dois compactos e dois LPs. É, eu tenho um compacto pela CBS, tenho um compacto pela gravadora Areola e os dois LPs pela gravadora Areola também. Ah, sei. É porque aqui na rádio a gente tem somente um compacto seu e eu pensei que fosse só um compacto. Você mora, então, em Piracicaba, né? Piracicaba. Você, qual foi o show, assim, campeão de bilheteria, o show que você chegou, que ficou mais entusiasmado, que tinha, assim, aquele auditório super lotado, que você ficou entusiasmado mesmo. O maior show seu foi onde? Foi na cidade de Jales, que eu cantei para 70 mil pessoas. Como que você conseguiu chegar até o Fantástico? Bom, eu consegui, assim, pela gravadora Areola também, que eles conseguiram, me levaram ao Programa Fantástico. Quando você vai gravar um disco, como você faz para selecionar o repertório, as músicas, como você faz para entrar em contato com os compositores? Bom, isso, a gente tem vários amigos compositores, sabe? Então, a gente tem todos os amigos, assim, eles entram em contato com a gente e a gente fica lá batalhando e sai, graças a Deus, sai um trabalho bonito. Então, a gente fica em, assim, a gente trabalha em conjunto com todos os, assim, os compositores. E nós não podemos deixar de conversar também com o pai do Donizete, que está aqui. E foi um prazer muito grande para a gente, a gente conhecer o pai do Donizete, o Bill, que está aqui, vem para o seu bom dia aos ouvintes da Rádio Paraisópolis. Bom dia, é um prazer imenso estar aqui com vocês, nesse programa do Bom Dia Sertão, né? São milhares dos ouvintes do Bom Dia Sertão. É um prazer imenso estar aqui com você, trazendo o Donizete também, para ter a entrevista. Para a gente é uma satisfação muito grande, né, Bray? Certo. Ó, Bill, você, como você sente, vendo, assim, o seu filho, assim, no auge da carreira, no sucesso, aparecendo no Fantástico, já com vários discos gravados aí, tocando no Brasil inteiro? Olha, eu sinto muito feliz. Sinto a mesma felicidade, igual, eu acho que as pessoas, os fãs deles sentem ouvindo o Donizete, eu sinto a mesma coisa. Senhor Bill, eu queria perguntar se na sua família tem mais alguns artistas. Olha, não tem. É o único Donizete. Certo. Você, vocês têm feito muito show por esse Brasil afora? Ah, a gente viaja de ponta a ponta pro Brasil, né? Se quiser viajar pro Brasil, nós estamos rodando direto de ponta a ponta. Qual o lugar mais longe que você viajou? O Brasil, o mais longe foi Porto Alegre, Goiânia, e Sabe Minas, Paraná. No México, quando o Donizete participou no México, eu não tive a oportunidade de ir, porque ele foi com o produtor, então, ele foi fazer o disco e foi lá representar o Brasil, então, eu não tive a oportunidade de ir, inclusive era pra mim ir, mas como eu achei melhor mandar uma pessoa mais, que estava mais vivida no negócio, né, porque era mais fácil, né? Certo. Atualmente, com esse sucesso do seu filho, Donizete, com certeza que muitos empresários de circo, de show, estão solicitando Donizete. Estão. Muito bem procurado, né? Show não está faltando, graças a Deus, a gente está viajando. Donizete só faz show no fim de semana, porque ele estuda, né? Então, mas se a gente quiser trabalhar todo dia, a gente trabalha todo dia com Donizete, graças a Deus. Certo, então, nós agradecemos o senhor Bill, que é o pai do cantor Donizete, o garoto Donizete, que está com sucesso aí no Brasil inteiro, e o senhor Bill para a sua despedida. Obrigado. Então, eu quero que aceite de todo o coração aquele bom dia, novamente, do Bill, e um abração a todos os seus ouvintes e a você, a sua equipe da Rádio Paraisópolis. Fui no baile em Asunción, capital do Paraguai, onde ouvi as paraguaias sorridentes a bailar. Sobre o som de suas guitarras, sobre o som de suas guitarras, Sobre o som de suas guitarras, quatro guapos a cantar, galopeira, galopeira, eu também entrei dançar. Galopeira, nunca mais esquecerei, galopeira, nunca mais esquecerei, galopeira, eu também entrei dançar. Galopeira, nunca mais esquecerei, galopeira, eu também entrei dançar. Pra mandar minha saudade, pra minha felicidade, Paraguai eu voltarei, pra minha felicidade, Paraguai eu voltarei. Galopeira, nunca mais esquecerei, galopeira, eu também entrei dançar. Galopeira, nunca mais esquecerei, galopeira, nunca mais esquecerei, galopeira. Pra minha felicidade, Paraguai eu voltarei. Galopeira, nunca mais esquecerei, galopeira, eu também entrei dançar. Galopeira, nunca mais esquecerei, galopeira, eu também entrei dançar. Galopeira, nunca mais esquecerei, galopeira, eu também entrei dançar.